Olá pessoal, boa lá para mais questões de concurso. Neste vídeo nós vamos resolver duas questões de concurso para a Guarda Civil Municipal 2022 da Prefeitura de Nova Odessa. As vendas da mercearia de Michele melhoraram após ela contratar um novo funcionário. As mesmas aumentaram em 34% de um mês para o outro. Eita, sabendo que no mês anterior de contratar esse funcionário, as vendas eram de R$ 22.613,50. Então, com um aumento, as vendas passaram a ser de, só que não teve um aumento de 34% em relação ao mês anterior. Agora faz o seguinte, o nosso valor referencial em porcentagem, o que era antes o todo, era 100%. Ele disse que aumentou, houve um aumento aí de 34%, não é isso? Então vai passar a ficar 134%. Assim, bem mais rápido. Se você achar 134% deste valor aqui, já acha logo a resposta. Beleza? Olha só, 134% é 134 sobre o 100 vezes, né? 22.613,5. Aí é borrão, né? Vai borrãozinho. Borrão imenso ainda, por sinal. 22.613,5 vezes 134. É que esse é quarto, a gente dá um pouquinho, não é isso? 4 vezes 5, 20, sobe 2. 4 vezes 3, 12, com 2, 14. Sobe 1. 4 vezes 1, 4, com o que foi, dá 5. 4 vezes 6, 24, sobe 2. 4 vezes 2, 8, com 2, 10, sobe 1. 4 vezes 2, 8, com o que foi, dá 9. Já vamos, né? Já foi uma parte aí. Agora o 3, 3 vezes 5, 15, sobe 1. 3 vezes 3, 9, com 10, sobe 1. 3 vezes 1, 3, com 1, 4. 3 vezes 6, 18, sobe 1. 3 vezes 2, 6, com 1, dá 7. 3 vezes 2, dá 6. Está acabado, meu amigo. Aqui, olha. 1. 1 vezes 5, o próprio 5. 1 vezes 3, 3. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 6, 6. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 2, 2. Somou, já vai dar logo a resposta. Abaixa o 0, não é isso? Abaixa o 0. 4 mais 5, 9. 5 mais 0, 5. Mais 5, 10. Sobe 1. Aqui vai ficar 5, 9, com 3, 12. Sobe 1, 1, 9, 10. Sobe 1. Ficou 10, 17, 17, com 3. 17, com 6, né? 20, 3. Sobe 2. Dá 8, 10. Sobe 1. 3. Então, depois, não tem o número aqui, olha. Aqui eu volto 1. Tá? E para finalizar logo, olha só. Faz com o custo, para ganhar um pouco mais de tempo. Dividir por 100, porcentagem. Se dividir por 100, não faça conta. Só volta a vez, 2, 4, mais para a esquerda. Está bem? Aqui, eu voltei 1. 2, né? Então, vai me servir isso aqui, olha. Que é 30 mil, né? 30 mil, 302 reais e 9 centavos. 30 mil, 302 reais e 9 centavos. Essa é a letra C. Marca C aí. Fator aprovado. Você guarda em nome de Jesus. Questão 2. Está também muito comum para achar a taxa de juros. Simples. Peço a vocês, por gentileza, se inscrever no nosso canal no YouTube. Bora lá. A qual taxa? A taxa, a qual taxa, um capital, né? A qual taxa, um capital de 923 reais. Deve ser aplicado no regime de juros simples durante 4 anos e meio, a fim de render juros de 1029 reais e 24 centavos. Bora fazer para a população do Joutacite. Joutacite é igual a CIT sobre o 100. Vai só fazer agora nas substituições o Joutacite já deu, né? Render juros. Então, o juros aqui é 1029 reais e 24 centavos. Tem que ser igual. Capital, né? Capital ele deu aqui, ó. 953 reais. Vezes I. I. É a taxa que ele quer achar. Então, eu vou repetir o I que eu quero encontrar. O tempo. 4 anos e meio, tá? É 4,5. Ok? 4,5. A gente vai achar em anos. Depois a gente vê que... Pode fazer aí, se eu der aqui a alterante repasse para mês. Vou trabalhar aqui com 4,5. Aham. 4,5. Tá? Aqui embaixo tem o... Sem... Mas eu vi aqui, ó. 100 vezes isso aqui, tá? Uma proporçãozinha. E 100 vezes alguma coisa, basta eu derrocar a vila dos dois caras para frente. Então, aqui vai ficar 10, 29, 24. Nossa, 1 aqui foi vezes 100, ó. Essa vila veio aqui para o final. Igual. 953 vezes 4,5. Porrãozinho, por gentileza. 9, 5, 3 vezes 4,5. 5 vezes 3, 15. Vai 1. 25, 1. 26, vai 2. 5, 9, 5, 2. 40, né? 47, tá? 4 vezes 3, 12. Sobe 1. 4 vezes 5, 20 com 1, 21. Sobe 2. 4 vezes 9, 36, 38. Somando aqui, ó. Abaixo 5. 6 mais 2, 8. 8. 4 mais 8, 12. Sobe 1. 3 com 1, 4. Aqui em cima, depois da vila tem o número que volta 1. Então, aí vai ficar, tá? Vai ficar... 4.288,5i. Se eu quero achar o item, hoje então, bora isolar ele, ó. Repete aqui, ó. Esse valor aqui, 10, 29, 24, igual só o item. Tá músico ficando, passo pra cá, dividindo. 4, 2, 8, 8, 8, vindo assim. Efetuando essa divisão aí, ó. Você vai achar o valor, tá? Redondo aí. De 24%, só não tem aqui, ó. Tem, porque aqui, né? A gente achou em ano, né? Em anos, anos. Aqui ele já deu, com certeza, em meses, ó. Então, basta eu pegar, como é juros simples, tá? Eu posso fazer isso, tá? Como é juros simples. Basta pegar o 24% e dividir quantos meses tem um ano, né? 12%, vai dar quanto por mês? 12%. Então, uma taxa de juros simples de 24% ao ano, né? 2% ao mês. E a letra, letra C. Ok, pessoal? Forte abraço. Muito obrigado. Até mais.